Parou tudo, até de moto, hein? Caramba! Bom dia, bom dia, galera, beleza? Opa, opa, aqui é o Duda. E não trabalhar, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais de Deus. Obrigado por tudo. O Alemão está aí, será? Vamos ver. Olha o Corinthians, olha o Corinthians. Sexta-feira, 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 chegou. Dia... 28 de novembro de 2014, está acabando o mês, hein? Segunda-feira, já estamos em dezembro, hein? É o mês que o Duda faz mais um ano de vida. Graças a Deus. Graças a Deus. É, é muito caro, é muita bota. É, meu filho, é que é São Paulo. Vamos ver aqui um pouquinho da Avenida Eusébio Matosos. Estamos sentindo o centrão de São Paulo. Estamos nos dirigindo... para o Duda-seu Assistência Técnica. Onde nós trabalhamos. A mina não está inchando, não, cara. Lidia, é isso aí, mina. Pilota. É, legal. Ó, tuxteira. Coitando tudo. Ei, nossa, é. Sai de lá para pular um carro, mano. O meu velho está aqui, já. Cuidado, meu. Com tuxteira, está louquinho. Eita, que é moto, hein? Ó o Ronetão. Estou entendendo, hein, mano? Eita, que é o Ronetão. Eles deixam para entrar em cima. Olha, é um perigo, mano. Eles entram aqui, ó. Na entrada é para mais de novo. Pinheiros. Então, agora vai começar a Dona Avenida Rebouças. Acaba os Eusébio Matosos aqui depois da ponte. E agora começa a Avenida Rebouças. Chapéu Dourado à minha direita. Vamos descer agora, né? Entrar no túnel. O túnel da Marta. Foi na época que a Marta foi perfeita. É o túnel Fernando Vieira de Mello. A seca aqui em São Paulo está tão brava que secou o túnel, mano. Esse túnel... Ah, não. Tem uma porta... Tem... Olha, ó. Tá, tá molhado. Mas esse túnel é o seguinte. Ele sempre tá molhado. É que hoje tá seco. Estranho, tá? A foca... Na roja dele tá molhado. Mas geralmente esse túnel pode ficar... Não, é que já temos. A seca em São Paulo está tão brava que secou o túnel. Putz. Graças a Deus essa semana choveu bem. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, foguimou. O balzinho. Tch, 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 tch. Tcha, tch, 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 tch. Boca ouid, é que fala? Sinto um pouco, nossa, nossa, desde meu primeiro emprego Essa foi a rua que eu quase passei, viu? Eu mudei de emprego e ainda passo lento. Deixa eu ver. É, teve uma época que eu trabalhei no Shopping Ibirapuera. Aqui na região, quando eu trabalhava aqui na região da Paulista. Um tempinho, passava por aqui. Depois eu fui pro Ipiranga. Ah, no Ipiranga eu ia de carro. Às vezes também, não. Quando eu ia de ônibus eu passava por aqui também. Porque eu descia lá no centro e pegava outro. É. É a rua que eu mais andei, viu? Assim de... É essa daqui mesmo, com certeza. Menina Rebouças. Rebouças e Consolação, né? Raposo dá vários. Todo lugar que eu vou, tem que pegar ela. Pra sair da outra minha região. É. 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 Vamos lá. Essa madrugada teve um rolozinho mais solto Lula não acordou Cheguei cansadão Deitei, jantei, comeu banho, deitei Acordei a hora de manhã Capotei Mas eu queria ir, é bem legal Parou tudo Vamos descer a rua da consolação agora Nossa direita, a gente vai cruzar, né? Começou aqui na Avenida Paulista Mas o começo dela é aqui na minha esquerda Mas o grande movimento é aqui na direita E ela é grande, hein? Até lá no paraíso O paraíso que eu falo é o bairro, né? Não é paraíso de... Se fosse, ia pegar ela Para ir lá no paraíso Ai meu Deus Esses velcro aqui já era Quase morrendo Chegou bem Deu Vamos lá. Calma filha, 140 na postulação não dá, né filha? Calma, por favor, relaxa. Oh, delícia dar uma esticadinha, apenas que não tem como dar lá. Não é local apropriado, não faça isso, pelo amor de Deus. Radar novo aqui, filha das putas. É, tem que ficar de olho naquele pedaço ali que eu dei a esticada. Tá enchendo de radar, cada vez mais radar a cidade inteira, todo buraco, todo lugar. Graças a Deus estamos chegando, estamos aqui no final da consolação. Não, ainda tem mais um, dois quarteirões. Um, dois, três, não, três, quatro quarteirões ainda. Vai até lá, não comecei ainda a chaveira de tolê. Dá para ir para o segredo, vamos lá. Vai estar aqui agora na Ipiranga, finalzinho da Avenida Ipiranga. E chegamos ao nosso trabalho, graças a Deus. Obrigado. Ih, é que você besou na mina, hein? Parabéns, parabéns. Fiquem com Deus, um ótimo fim de semana. Obrigado por me acompanhar. Fiquem com Deus, até já, se Deus quiser. Valeu, abração.